Música A Comissão de Segurança e a Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes de Segurança cobraram respostas da Polícia Militar sobre a possibilidade de melhoria na escala dos policiais além de outras demandas da categoria Em audiência conjunta nesta segunda-feira, o presidente da Frente, deputado Marcelo Dino pediu que um estudo do regime adicional de serviço fosse entregue para verificar o aumento de efetivo da corporação e a possível flexibilidade da escala Eu fiz uma conta em que o policial militar na escala 2448 trabalha mais de mil horas por ano do que um civil e hoje o que nós estamos vendo de policiais cometendo suicídio, como hoje aconteceu hoje um colega cometeu um suicídio, então nós estamos perdendo muitos colegas em cima disso Então nós estamos buscando o que? Qualidade de vida para o profissional Conseguimos avançar muito, onde agradeço ao governador, com relação ao salário mas precisamos melhorar muito na qualidade, na condição de trabalho, de serviço porque quando você tem um servidor satisfeito, você tem o que? Alguém a servir bem à população Segundo o grupo Natas das Praças, a escala da Polícia Militar precisa ser mais flexível e humanizada assim como já ocorre nas outras corporações Eles destacaram a importância do descanso do policial para sua saúde mental e para a prestação de um serviço de qualidade à sociedade e pediram ao menos a extinção da escala de 12 por 24 horas Quando ele trabalha 12 por 24, 12 por 48, essa escala não existe essa escala picada, que a gente chama de picadinho na Polícia Militar, ela não existe Ela detona uma pessoa, qualquer profissional que vá assistir essa entrevista aqui, que vá assistir esse vídeo ele vai falar assim, cara, eu trabalho 12 por 24, como é que pode isso? Ninguém consegue, é uma escala desumana Então o que a gente vem combatendo, eu tenho certeza que o governador vai se sensibilizar e vai resolver isso o mais rápido possível para a gente poder ter menos perda A gente está acompanhando aí o policial que morreu ontem, ontem, o outro que se matou hoje A parte psicológica fica muito abalada e você acaba atendendo a população de que forma? Será que é da melhor forma possível? Quando você tem condições de trabalho, quando você tem salário em dia, quando você tem uma escala que te respeitam normalmente você vai atender melhor a população Apesar da presença de representantes da Polícia Militar na audiência Os parlamentares criticaram que as demandas da categoria, como a questão da escala dos agentes excluídos das forças de segurança e da revisão dos policiais reformados por cotas, por exemplo, não foram respondidas De acordo com o deputado Marcelo Dino, a Secretaria de Segurança Pública e demais instituições envolvidas serão convidadas novamente para a próxima audiência a fim de que as respostas, ainda que negativas, possam ser apresentadas Nós falamos sobre escala, nós falamos sobre o RAIS, nós falamos do auxílio, transporte que está a R$ 100,00 há muito tempo Nós falamos sobre os excluídos, sobre policiais que são reformados por CID Ou seja, podemos aproveitar esse policial em outra função e infelizmente isso não acontece Então nós precisamos sair Essa é a segunda audiência de três que está marcada Eu espero que a próxima o secretário possa vir aqui e responder, nos dar e trazer as pessoas que realmente possam nos dar a resposta Agora você Música 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 Música